Zélia 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 Zélia, meu parceiro Olha, a Zélia já é um pouco nordestino É carioquíssima É, de Brasília, de Niterói Carioquíssima, mas todo ano ela vai Vai pra Trancoso, fica comigo lá em casa Minha grandissima amiga, eu amo de paixão Sou fanzaça E ela realmente é foda Vai! Arrasou Arrasou com ela aí Bando aqui ouvindo você, mulher Que loucura Não quer cantar do Cezinha, não? Ah, tô aqui, eu faço o que você quiser Vamos fazer essa, depois a gente faz se a veste não Faz duas Eba! Tem uma coisa no Nordeste, que se você vai ao show Tem um show de qualquer colega seu Não adianta que você não vai fugir da canja Não é uma coisa muito do Rio de Janeiro Mas eu faço isso, entendeu? Se eu soubesse, tinha me vestido melhor Ah! Você tá com certeza, poderosa, maravilhosa E ontem tava o Miguel Neto, subiu também Quando olhou, tudo... Ai, calma, subiu, não sei o que Essa eu não sei Não Vamos, vamos, do Cezinha Vamos ver onde você vai ter que oitavar Eu acho, o quarto do meu tom Lá vamos Busca nova Já é tarde sem querer Eu aqui de novo pensando em você Por querer teu coração Tô perdida na razão Já é tarde sem querer Eu aqui de novo pensando em você Por querer teu coração Tô perdida na razão Ah, como eu queria Ah, como eu queria Ficar sempre de braços abertos Pra você Como Cristo reventou Eu não sei Nada de amor Aparecer sem ter um amor Eu não suportaria Tanta dor O que tem que ser assim? O que tem que ser assim? Assim Ah, como eu queria Ficar sempre de braços abertos Sempre de braços abertos Pra você Feito Cristo reventou Tanta dor Ah, como eu queria Ah, como eu queria Nada de amanhecer Sem ter um amor Não suportaria Tanta dor Eu não suportaria Tanta dor Tanta dor Sinto Tanta dor O que tem que ser assim? Sinte Tanta dor LF Em cada um Você Tanta dor Tanta dor O que é o que tem que ser? Assim